Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse aqui é o Keepin' Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, tu vê quem mais trabalha no Brasil, tá liberando almoçar, e vamos falar hoje de pacificador, hoje sem imagem vazada para não tomar strike, e vamos falar dessa imagem misteriosa postada por James Gunn, quem é esse personagem? Quem é essa figura enigmática que aparece na postagem do Scoccio, da DC Studios? Mas antes tem um recado pra você, segura aí. Esse vídeo é mais uma vez patrocinado pela Insider, que tem as camisas mais viradas e com a tecnologia de ponta pra você que precisa de agilidade, pra você que precisa estar sempre em cima do lance, igual aqui no canal, às vezes eu tenho um vídeo pra fazer, meu Deus, tem que fazer um vídeo, corre, 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 camisa toda amarrotada, ainda bem que tem Insider, porque não precisa passar e desamarrota no corpo, Insider é maravilhosa. Também calor, sol lá fora, uma luz na minha cara, quente pra burro, e a Insider, ó, sequinha o tempo todo, não deixa aparecer aquelas pites de barro do braço, aquelas manchas aqui começam a aparecer. Não, com o Insider não tem isso. super tranquilo de usar, uma camisa com tecido super leve, confortável, e que você vai ter 15% de desconto aqui no Quatro Coisas. É só usar o meu cupom que tá aqui embaixo. Quatro coisas, 15. Você tem 15% de desconto em Insider, você vai aproveitar. Vou botar o link aqui na descrição do vídeo, e nele você vai clicar e já vai direto pro Sider Insider. Vai usar o meu cupom e Xablau! Nunca mais passará calor novamente, usa o meu cupom, 4 coisas 15, 4 coisas 15, 4 coisas 15, usa o meu cupom. End of intermission. Muito obrigado Insider, por vestir o Quatro Coisas e por trazer esses vídeos para os meus inscritos, não esquece, o link tá aqui embaixo. Bora falar de Pacificador, porque o James Gunn ontem postou essa foto, postou uma imagem, dizendo assim, quem será que é esse? E com a hashtag, Pacificador, pacemaker. Em outras palavras, é uma imagem da nova temporada de Peacemaker, da nova temporada de Pacificador. E essa imagem mostra um homem de costas, em frente de uma fogueira, contemplativo, ele tem cabelos compridos, grisalhos, com tranças, uma abraçadeira com algumas plumas, deixando ele com uma aparência muito nítida de ser um nativo americano. E ele tá ali, na noite, toda aquela aura de mistério, e resta a pergunta, quem é essa figura? Imediatamente, os fãs começaram a olhar lá no compendium da DC, Psiclopédia DC Comics, personagens nativos americanos. Tem vários. E alguns nomes apareceram, começaram a aparecer. Alguns até bem bizarros. Mas se tratando de James Gunn, a gente não pode descartar nenhum deles. Falaram que poderia ser o Superchef. Superchef. Não é o cozinheiro, tá? Superchef. Superchef. Falaram que poderia ser o Condor Negro. Né? Que tá sempre machucado, Condor. Poderia ser o... Como é que é? O Man of Bats, que é uma espécie de Batman nativo americano. É um negócio absurdo. E também o Chefe Apache, por que não? O saudoso Chefe Apache dos Super Amigos, que também seria um movimento muito, 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 muito provável pra James Gunn, pra trazer pro Pacificador, que é uma série que já tá clássica por trazer personagens totalmente desconhecidos pro Pacificador. O próprio Pacificador não é um personagem popular, nunca foi, mas tá lá. Quem será? Quem será essa figura misteriosa? Eu vi gente falando até o Arqueiro Verde, que é o Oliver Quinn, lá na ilha. Abandonado na ilha lá, no início da origem dele, contando a origem dele. Quem será o personagem misterioso? Eu tenho um palpite. Eu tenho um palpite. Que eu posso estar completamente errado. Tá? Aí você volta aqui e fala assim... Opa, por favor, né? Eu acho que é o Pacificador. Eu acho que é o John Cena. Aqui nesse canal agora nós vamos ficar fazendo análise de costas de homens fortes, né? Hum. Vai fazer o quê? Olhei algumas fotos do John Cena sem camisa, principalmente de costas. Eu não sou muito perito em costas de homens, de olhar homens em costas, assim, né? Não é muito minha praia, mas... Olhando, assim, as fotos, pelo menos, dá pra ver que pode ser. Dá uma possibilidade. Mas o que que o John Cena, o que que o Pacificador, está fazendo, fantasiado de nativo americano numa fogueira? Nesse momento, acende uma luz. Multiverso? Por que essa série vai ter que explicar por que que a série da primeira temporada se passa no universo e a segunda temporada se passa no outro? Por que a primeira temporada está no DCEU e a segunda temporada está no DCEU? Vai ter que explicar de alguma forma. E pelas imagens vazadas, que eu Deus me livre e colocar aqui de novo, a gente deu pra perceber que existem variações, variantes, melhor dizendo, usando a palavra da concorrente, existem versões alternativas dos personagens. Por que não um Pacificador indígena? Agora, também há uma outra possibilidade mais simples. de ser simplesmente o Pacificador fazendo coisas detestáveis que o Pacificador faz. É o Capitão América babaca. Não é assim que o próprio John Cena descreve o personagem dele? É o Capitão América detestável? É o Capitão América execrável? É o Capitão América... Escrutinho? O Pacificador, por algum motivo maluco, que só faz sentido na cabeça do Pacificador, se vestir de indígena, pra fazer alguma coisa, é uma coisa que o Pacificador faria muito. Só pra chegar um personagem qualquer e falar, isso aí é apropriação cultural. E aí ele respondeu, não é apropriação cultural, isso é carnaval. E aí tá feita a piada. A entrega é a piada, é só mais uma atitude sem noção do Pacificador. Como ele faz várias. E é parte do personagem dele fazer coisas ridículas e duvidosas e desnecessárias e sem noção, seguindo alguma ideia que ele tem na cabeça que não necessariamente vai dar certo. Aí pra vir outro personagem e repreendê-lo. Não, isso aí não é politicamente correto. Igual aconteceu várias vezes na primeira temporada. Eu acho que pode ser uma piada do James Gunn. Eu acho que o James Gunn pode estar respondendo a própria pergunta. Quem é esse Pacificador? E aí, nem o multiverso, nem o portal, nem o cara que vai trazer, o xamã que vai trazer, é só o Pacificador fantasiado de xamã por algum motivo maluco. Ele adora ficar sem roupa, cara. Ele tem uma cena inteira de cueca na primeira temporada. Ele adora ficar sem roupa. O John Cena adora ficar sem roupa. Ele apareceu no Oscar lá só com uma plaquinha. Ele apareceu na primeira ação lá só com uma plaquinha. É hábito do personagem ficar sem roupa. E aí pode ser mais uma. Ele deu só de tanguinha. Só pra aparecer o músculo dele mesmo. Sem muita explicação, só pra fazer uma piada. Talvez, talvez seja isso. Não tô dizendo que é não. Tô dando aqui o meu palpite, mas agora eu quero saber o seu. Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar de volta com mais um assunto da Cultura Pop. E já estou aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais até breve já. Tchau.